E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje, terça-feirinha, dia de carrinho no GTA Online moleque Olha só, já estou com ele aqui, já comprei esse carro, ele tem aquele padrão mais esportivo clássico e tal, espero que ele tenha alguma coisa diferente, beleza? Então já vou dando uma dica, toda vez que sair um veículo, até mesmo em DLC, não compra antes de você ver esse vídeo, beleza? E aí é uma coisa que eu quero abranger, não sei se essa palavra que é, abranger, não sei, sei lá, bom, vocês entenderam, é um conteúdo que eu quero trazer bastante aqui no canal relacionado a online Em relação a compras, a opiniões sobre DLC, sobre... eu já fiz as 10 melhores compras, as 5 melhores compras, pretendo fazer as 10 melhores compras e tal, aqui no canal Enfim galera, o carro está aqui, ele está custando praticamente quase o mesmo valor, é um pouquinho mais barato que o último carro, que saiu na última terça-feira E que eu não tinha visto, que é esse aqui ó, que custa quase 1 milhão, ele tinha metralhadora, eu não vi, eu acho que para colocar a metralhadora eu tinha que ter customizado ele nesse complexo aqui E o Viserys, que é assim que se pronuncia, ele está 875 milhão, então carro considerado caro, porque com o valor desse carro você compra um XF, você compra um Zentorno aí, os carros mais antigos super do jogo Então beleza, eu vou entrar nele aqui e vamos customizá-lo, olha a frente dela, olha lá, dá para customizar ele ali no nosso avião, certo? Ah, você joga o GTA Online, presta atenção, joga o GTA Online, eu jogo no PC de nata, na minha plataforma, que é a minha preferida também É, recomendo, PC não tem comparação velho, na moral Precisa de grana para comprar esse carro, comprar o jetpack, comprar o complexo, comprar o bunker, comprar tudo dentro do game Vai na descrição, ShakeMods, lá tem pacote de até 20 bilhões, é muito simples, você tem um cartão, se quiser pagar no boleto Você vai lá, parcela, paga no boleto à vista, lá, se tem um sistema online, não sei, é do débito E adquire a sua conta, beleza? Aprovando o pagamento, você vai receber o WhatsApp do modificador e lá você vai modificar a sua conta, beleza? Então, aí na descrição Também tem para antiga geração, Playstation 3 e Xbox 360, se você joga na antiga geração Então, beleza, para-choques Vamos ver qual para-choque que tem aqui para ele Eu acho maneiro esses carros esportivos clássicos Eu me amarro, eu gosto Né? É... Beleza Chaxi, chaxi, chaxi Vamos ver o que muda, vamos botar isso aqui Filtro GT É... Motor Capa do motor Ah, traseirinha ali, ó Ó, essa aqui apare... Eita, ligou o farol Tá noite o jogo Ó o farolzinho dele Ele me parece muito um super que tem É, que foi lançado aí agora também Tá parecendo demais, esse aqui é o modelo mais antigo Tá parecendo muito, mano Paralamos o sucesso Nossa, olha essa borda, maluco Caraca, ficou legal essa bordinha, hein Bom, ele é assim, né? Aí aqui muda só... Algumas coisas E aqui fica Esse... Esse kit mais largo Ó, ali Vamos ver Eu acho que o original tá... Tá... Tá interessante Vamos colocar o farolzinho aqui Por enquanto Provavelmente deve ter estampa Tem? Ah, tem armas, ó É... O outro carro só... Eu não consegui instalar porque eu tunei ele... Eu tunei ele lá no... No outro Esse aqui é... Tá, vamos botar esse aqui Spoiler Muito alto, não quero não Não tô querendo não Vamos colocar... Vamos ver aqui, velho Vamos ver como é que esse aqui fica Dura que esse... Ah, não fica legal não Eu vou colocar um baixinho, galera Vou colocar tipo assim, tá ligado? Acho que fica interessante assim Suspensão Transmissão Tem metraca, o bichinho Armas Metradoras embutidas Esses carros tão vindo com... Que é uma coisa que já tinha no jogo, né? Aquele carro do 007 da missão lá Que você desce da Segon E tem que atirar na polícia, tá ligado? Isso é uma parada que já tem no jogo, né? Não tem nada de novo, não Vamos ver que roda que a gente pode colocar aqui Mano, é difícil tunar aqui dentro, velho Porque... É muito apertadinho A gente pode colocar uma roda maior nele, hein? Colocar já até sei Eu curto demais essa roda aqui, cara Ó, tem essa e essa daqui Essa daqui eu acho sensacional essa roda É... Cor da roda Pneu Desenvolvimento do pneu Como ele não tem estampa que nem o outro Fumaça do pneu Não, não vou botar Janelas também não vou pôr Farolzinho ficou show, hein, mano? Revisão de roubos Tá, vamos ver aqui a pintura Então esse carro aqui não é os carros que tem estampa Nossa, mas ficou... Ah, que isso, moleque Aí, gostei, hein, mano? É, eu gostei desse carro, velho Não sei qual funcionalidade Que ele vai ter Ó, vou colocar isso aqui Ah, aí eu não tenho liberado Essa maldita cor, velho Vou criar quando ganho a corrida de rali Esqueço que nesse... Essa conta aqui eu tive que criar o outro boneco Porque o boneco que criaram pra mim era masculino Eu queria um feminino É... Tá, vamos ver outra cor aqui Ah... Vermelho por do sol Vou botar esse aqui, mano Gostei dessa cor Cor secundária Ó, nenhum cromadinho eu consigo pôr Ó, aqui a gente pode colocar um foscão Foscão E na parte de dentro A gente tenta colocar Tipo, aqueles carros de banco de couro Tá ligado? Marrom Deixa eu ver... Bronze Colocar o marrom Marrom bordô Marrom bordô Enfim Vamos sair aqui do Avenger Poderia até botar um neãozinho dele Mas... Eu acho que assim ele ficou show, mano Olha só Caraca, moleque Gostei, hein, cara Aí, ele com esse spoilerzinho aqui Ficou muito louco, mano Muito louco mesmo Rodinha cromada A parte de dentro estilo Ferrari, tá ligado? Marrom Aqueles bancos de couro marrom Olha lá Que louco A frente E tem metralhadora Tem armas Então é o seguinte, galera Vamos Dar um rolezinho com ele aqui Mano, ficou muito louco, mano Muito louco Gostei, cara Ficou show demais Deixa eu abrir tudo aqui Bom, a customização dele vai ficar Em torno de 1 milhão É... E 500 O carro fica bem mais caro Não importa se ele tem essa temática Mais esportivo clássico Ele fica sempre bem mais caro Quando ele tem metralhadora Que é a metralhadora, né? Eu quero ir lá pro... Aqui o carro já sai todo poeirado, né, mano? Essa terra E parece ser rápido Vamos ver a metralhadora Como é que é Você... Ah, tá ali Cadê? Eu quero dar umas esticadas Vamos ver a parte de dentro dele Como é que é Olha aí Automático Lampade Normalmente a lampade Ela faz as Lamborghini no jogo, né? Vamos dar as esticadinhas Tá aí a metralhadora Eita, eita Ah, eu passei perto do departamento de polícia? Quem é esses caras que tão atirando? Caraca, moleque Mas é difícil acertar com essa metralhadora aqui, hein, véi Os caras tão brabo Já alvejou tudo o meu carro Caraca, matei o NPC dentro do carro Nossa A retralhadora, você não tem muito controle dela, tá ligado? É da hora Você tem que estar, sei lá De frente pro cara Nossa, olha o que os caras fizeram no meu carro, mano Vamos vazar, vamos vazar Galera Eu gostei Sinceramente, eu gostei, mano Eu achei um carro da hora Eu compraria se eu tivesse grana Compraria É um esportivo clássico, né? É um super Nossa, esse cara tá bolado aqui, véi Vai, toma o cheiro aí, vai Guarda o pneu Yeah Não tem estampa Não tem estampa Não é um carro que tem estampa Mas enfim Eu curti O que vocês acharam? Tá todo zoado, mano Bom, pessoal É isso aí É o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Ah, excelente Ah, antes de finalizar Vou arreformar e Vou arreformar o carro ali Bom, antes da gente finalizar Dá aquela reformadinha E Tá aí, ó Ficou louco, mano Gostei desse carro, véi Gostei mesmo Sério mesmo Ficou muito louco, mano É isso aí Fui